Ohô, e chama pra bater nos paredões Luca Souza e Laudemir Tecla E essa é nossa, viu? Puxa, Laudemir! Olha que eu deixaria as farras e as evoadas Só pra ficar grudado nesses braços teus Ter cruzado teus olhos foi a melhor coisa Em toda minha vida que aconteceu Quando estou com você não lembro de nada O tempo passa que a gente nem vê Adoro esse teus beijo e esse corpo quente Fazendo amor comigo até o amanhecer O teu amor me faz ver Estando com você não quero mais ninguém Teu amor me faz ver Estando com você não quero mais ninguém O teu amor me faz ver Estando com você não quero mais ninguém Teu amor me faz ver Estando com você não quero mais ninguém Luca Souza e Laudemir Tecla Eu deixarei as farras e as evoadas Só pra ficar grudado nesses braços teus Ter cruzado teus olhos foi a melhor coisa Em toda minha vida que aconteceu Quando estou com você não lembro de nada O tempo passa que o tempo passa que a gente nem vê Estando com você não lembro de nada Adoro esse teus beijo e esse corpo quente Fazendo amor comigo até o amanhecer O teu amor me faz ver Estando com você não quero mais ninguém O teu amor me faz ver Estando com você não quero mais ninguém O teu amor me faz ver Estando com você não quero mais ninguém Puxa lá de mim Chama na peça o menino Tchau